Meio ambiente, governo federal anuncia que 96% dos focos de incêndio no Pantanal estão extintos ou controlados. Mais confiança na indústria, emprego e renda. Setor de alimentos vai investir 120 bilhões de reais no país. E produtos made in Brazil ganham mais espaço no mercado internacional. Em seis meses, o país já conquistou 82 novos clientes para exportações brasileiras. E você conhece o SUS Digital? O aplicativo que reúne mais de 30 serviços vai receber investimentos em modernização. Quarta-feira, 17 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula participa nesta quarta-feira da solenidade de encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem tem mais detalhes para a gente sobre essa agenda do presidente ao vivo é a repórter Luciana Colares de Holanda, que está lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o canal GOV. É isso mesmo, o presidente Lula participa do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao lado do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida. Como você disse, Vanessa, eu estou aqui no local da conferência, que está em sua quinta edição. Mas olha só, uma curiosidade. A gente tem um vazio aí de oito anos, porque desde 2016 essa conferência não acontecia. Daqui sai a Carta de Brasília, que é um documento que traz recomendações aprovadas pelos participantes do evento. Inclusive, eles estão aprovando agora essas recomendações. Com o tema Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo, a conferência contou com pelo menos 1.200 participantes. Gente que veio de todo o país para discutir um futuro mais inclusivo. A expectativa é de que o presidente Lula chegue por aqui por volta de meio-dia. E, claro, a gente vai acompanhar tudo. Olha só, também serão anunciadas entregas do governo federal para essa população com deficiência. E agora a gente fala de um outro assunto. Ontem, segunda-feira, ou terça-feira, o presidente Lula deu uma entrevista para a rede Record de Televisão. Um dos temas foi sobre o cumprimento do corte de gastos no governo. Lula disse que precisa estar convencido da necessidade de se cortar despesas. E ele lembrou da mãe dele, dona Lindu, que dizia a ele que não se pode gastar mais do que ganha. Vamos ouvir essa fala do presidente. A gente está crescendo mais do que a previsão do mercado. O mercado previa 0,8%, nós crescemos 3%. O mercado previa inflação descontrolada, a inflação está totalmente controlada. A única coisa que não está controlada é a taxa de juros. O restante, o Brasil está totalmente, sabe, gerando 2,5 milhões de empregos no ano e sete meses. A massa salarial crescendo 11,7%. O salário mínimo é reajustado duas vezes acima da inflação. Sabe, isenção do imposto de renda para quem ganha dois salários mínimos. E eu pretendo chegar a 5 mil reais de desconto no imposto de renda. Tiramos 24 milhões de pessoas da fome. Então, Renata, eu posso te dizer com a experiência, sabe, que eu tenho de gerenciar esse país. Nós estamos vivendo um bom momento. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit zero, se é déficit zero um, se é déficit zero dois. Não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo. O que é importante é que a economia esteja, sabe, crescendo. O que é importante é que o emprego esteja crescendo. O que é importante é que o salário esteja crescendo. Responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade. Eu trago ela de berço. Eu trago ela dos conselhos da dona Lindu. Não gaste o que você não tenha. Não faça dívida que você não pode pagar. Então, seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil. Ainda nessa entrevista, a rede Record de televisão, o presidente Lula voltou a defender uma lei que regule as redes sociais. Segundo o presidente, as big techs são as maiores disseminadoras de desinformação. E ele disse que pretende retomar o debate sobre a regulação do setor. Vamos ouvir. Cabe ao Palácio ter uma posição sobre isso. E eu quero te dizer, sabe, com muita veemência, mas muita veemência, de que não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro disseminando mentiras, disseminando inverdades. Essas empresas não pagam imposto no Brasil. Essas empresas ganham bilhões de publicidade. Essas empresas têm muito lucro com a disseminação do ódio nesse país e no mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Possivelmente, essa semana, eu vou ter uma reunião com o meu ministro da Justiça para a gente discutir um critério de discutir com o Congresso Nacional. Se a gente retoma aquele projeto que estava, se a gente vai apresentar uma outra proposta, se o Congresso vai apresentar uma proposta. O dado concreto é que a gente não pode perder de vista a necessidade de fazer uma regulação. Eu acho que a ONU deveria convocar uma Assembleia para discutir esse assunto. Segundo, o G20 tem que discutir, os BRIC tem que discutir, o G7 tem que discutir, sabe, porque é preciso uma saída coletiva para o mundo. É o mundo que está em risco. Aliás, eu vou dizer para você, é a democracia civilizada, a democracia da convivência democrática na diversidade que está correndo risco. O presidente também afirmou que a economia vai bem e que a inflação está controlada. Sobre quem vai substituir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula disse que, por enquanto, ainda não tem o nome e que vai anunciar na hora. Vamos ver o que o presidente disse sobre isso. Eu estou com muita paciência, com muita tranquilidade, porque eu sei o que representa o Banco Central. Eu sei da responsabilidade, até porque a definição da meta de inflação não é do Banco Central, é do Conselho Monetário. E o Conselho Monetário, nós tivemos uma discussão agora e mantivemos a meta de 3%, que é um desejo. A inflação está totalmente controlada, totalmente controlada. Então, o Brasil está vivendo um momento muito bom. Obviamente que não fizemos tudo o que o povo precisa. Está muito longe da gente fazer tudo o que o povo precisa. Mas a gente comparar com o que era 17 meses atrás e a gente viu o Brasil de hoje, as pessoas voltaram até a sorrir. O Brasil é o maior exportador de alimento industrial do mundo. O setor já emprega mais de 2 milhões de trabalhadores e deve crescer ainda mais. A previsão é que cerca de 120 bilhões de reais sejam investidos nos próximos anos na construção de novas fábricas e também em áreas estratégicas, como pesquisa e inovação. 120 bilhões de reais em investimentos da indústria de alimentos no Brasil até 2026. Só em 2023 foram 36 bilhões de reais para a expansão do setor. Recursos que devem trazer mais empregos e renda para o país. O setor da indústria de alimentos até 2026, 2023 a 2026, são 120 bilhões de investimento em novas fábricas, ampliação de fábricas e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é o setor, como eu dizia, que mais emprega. Agora são 2 milhões e 23 mil pessoas trabalhando diretamente na indústria. Carteira assinada, formal. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. São 190 países que recebem os produtos made in Brasil. Outro dado do setor é que 27% dos trabalhadores que atuam na indústria no Brasil estão na indústria de alimentos. No primeiro semestre deste ano, o setor aumentou 3,3% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já as exportações cresceram quase 6% nos primeiros seis meses deste ano. 120 bilhões não é qualquer coisa. Isso significa que vai alavancar ainda mais outros setores, mais emprego, mais qualidade de vida, mais oportunidades na geração de renda. Então, excelente vocês que fazem aí a indústria de alimentos por apresentar resultados tão exuberantes. E o BNDES está com vocês totalmente aberto e disponível para apoiar o que for necessário. O presidente Lula destacou a importância da estabilidade e da previsibilidade e falou sobre a necessidade da inclusão social para o crescimento do país. A gente dizia que a gente queria constituir no Brasil estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade social e estabilidade jurídica. A gente dizia, e uma outra palavra mágica que a gente dizia era a questão da previsibilidade, que ninguém será pego de surpresa nesse país com uma medida tomada à meia-noite do Lula no gabinete dele com seus ministros. Não, as coisas serão tomadas a meio-dia, sabe, com o sol bem claro e para todo mundo saber o que a gente está fazendo. Já o ministro da Agricultura e Pecuária destacou a abertura de mercados para os produtos do Brasil. É desburocratizar, incentivar e garantir com toda certeza, e é um dos papéis do Ministério da Agricultura, a sanidade. A régua alta da sanidade dos produtos é a certeza de acessarmos os mercados mais exigentes. Também presente à reunião, o ministro da Fazenda destacou que a economia brasileira continua crescendo por conta do espírito empreendedor do setor produtivo. Tudo indica que mesmo com a calamidade do Rio Grande do Sul, que afetou o Estado, que responde por quase 8% do PIB brasileiro, a economia não parou de crescer, mesmo com a trava externa, as preocupações com o FED, a repercussão no nosso Banco Central aqui, a economia continua crescendo. Isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. E olha, segurança alimentar e nutricional, produção de alimentos e o respeito ao meio ambiente foram debatidos por autoridades brasileiras e internacionais em um evento em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, falou sobre as experiências e os desafios do Brasil. Segundo ele, os temas fazem parte das discussões da presidência brasileira do G20, o grupo que reúne as maiores economias mundiais. Garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, ali a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento e chegarmos realmente em 2030 com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. Vamos falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou que as operações do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre vão ser retomadas parcialmente em outubro e plenamente em dezembro. A informação foi repercutida pelas redes sociais do ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. O terminal está sem atividades desde maio, quando foi inundado pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. O que ficou estabelecido é que agora, no mês de outubro, nós iremos reabrir parcialmente o aeroporto Salgado Filho, com 50 voos diários, o que equivale a 350 voos semanais. Essa será a primeira etapa da reabertura do aeroporto. E até dezembro, o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu, infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul. E o assunto agora é a economia e as previsões sobre o mercado brasileiro. O FMI anunciou uma projeção de aumento de 2,4% para 2025, 0,3 ponto percentual acima da previsão anterior. De acordo com o fundo, os investimentos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, de mais de R$ 100 bilhões e os esforços para a transição energética serão os responsáveis por um crescimento maior no próximo ano. As previsões internas também indicam uma melhoria no cenário. Segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, a economia registrou crescimento de 0,3% na passagem de abril para maio, puxado pelo consumo das famílias. A gente lembra ainda que no início da semana, o Banco Central também aumentou a previsão do PIB deste ano. Veja a seguir, o combate a incêndios. O governo anuncia que 96% dos focos no Pantanal estão extintos ou controlados. Nós voltamos em instantes. De volta com o Brasil em Dia e a gente abre esse bloco falando sobre o combate aos incêndios no Pantanal. O governo federal anunciou que 96% dos focos estão extintos ou controlados, resultado de um trabalho que envolve agentes de várias frentes, como Forças Armadas, IBAMA e o Instituto Chico Mendes, Polícia Federal e Defesa Civil. Essa é a seca mais grave em 70 anos no Pantanal. Em maio e junho deste ano, todos os incêndios no bioma foram causados por ação humana. Porém, o ritmo das queimadas tem diminuído. 56% dos incêndios estão extintos e 40% controlados. Mas o Pantanal já acumula de 587 mil hectares a 778 mil hectares de áreas queimadas. É o mesmo tamanho de mais de 700 mil campos de futebol. De acordo com o último boletim do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ainda há 3.940 focos de incêndio na região. 2.674 na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, município mais afetado. 85% das queimadas são em áreas privadas, 7,4% em terras indígenas, 4,8% em unidades de conservação federais, 1,4% em unidades de conservação estaduais e reservas particulares do patrimônio natural. Um dos dados mais recentes revela que, na última semana, as terras indígenas já não tinham mais nenhum foco de incêndio. A Operação Pantanal, que é uma força-tarefa, conta com 832 profissionais do governo federal. São 420 das Forças Armadas, 311 do Ibama e ICMBio. 71 da Força Nacional de Segurança Pública e 30 do DENIT, Ministério da Pesca e Defesa Civil. Nesta terça-feira, uma comitiva de ministros fez um sobrevoo para mapear a dimensão da tragédia climática na região. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou mais de 13 milhões de reais para necessidades urgentes no combate ao fogo e para o atendimento à população. Nós já liberamos o financeiro para comprar alimentos, para comprar água, para comprar cesta básica para famílias, combustível para o trabalho, alugar embarcações, alugar aviaturas, EPIs para quem vai estar atuando, aeronaves. Então, é um plano com uma diversidade muito grande de atuação, que se sumam aos 137 milhões. Na semana passada, o governo federal já havia anunciado 137 milhões de reais para as ações de controle às queimadas no Pantanal, dinheiro que já está na conta dos minérios, segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Assim que os ministros pediram crédito extraordinário, imediatamente, porque a medida provisória tem efeito imediato, nós liberamos, já está na conta dos ministérios, 137 milhões a mais. Então, não é falta de recurso, é realmente, infelizmente, efeito climático e nós temos que entender que cuidar do meio ambiente é a responsabilidade de todos nós. A estrutura de combate aos incêndios conta com 14 aeronaves do governo federal, entre aviões e helicópteros. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, garantiu que mesmo com a situação controlada, o governo federal vai manter a mobilização. Nós vamos ter que manter as nossas equipes mobilizadas, a nossa base, por isso o recurso extraordinário que foi aprovado de forma atempada, não fora do tempo, é para que a gente mantenha as bases. Mas nós sabemos, a partir do final da semana, vai vir uma onda de calor, baixa de umidade, risco de, de novo, a gente ter incêndios. Portanto, Corpo de Bombeiro, Ibama, ICMBio, todos os parceiros vamos nos manter mobilizados. E você já conhece o SUS Digital? O aplicativo reúne mais de 30 funcionalidades com informações de saúde do cidadão, como as vacinas aplicadas e o histórico de consultas. O app faz parte da estratégia de transformação digital do Sistema Único de Saúde. Pela primeira vez, o governo federal destina recursos especialmente para a plataforma. O advogado Júlio César conta que durante uma viagem para a Europa, precisou comprovar que estava imunizado contra a Covid-19. Para isso, Júlio não precisou levar o cartão de vacina impresso. Ele resolveu tudo com o aplicativo Meu SUS Digital. Na Alemanha, me exigiram um certificado de vacinação da Covid e eu abri o aplicativo e mostrei ali na hora, foi aceito. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E eu acho sensacional o aplicativo, eu acho que a ideia é muito boa de realmente tirar o papel, né? A gente está na era digital, então a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, eu vejo como muito positivo essa digitalização da saúde, porque facilita todos os aspectos. O aplicativo do Ministério da Saúde, Meu SUS Digital, tem hoje 4 milhões e 500 mil usuários ativos. Com mais de 50 milhões de downloads, é o mais baixado na categoria saúde entre os aplicativos gratuitos. A ferramenta oferece mais de 30 funcionalidades, como a emissão de documentos e certificados, o acompanhamento de resultados de exames laboratoriais, histórico de medicamentos dispensados pelo farmácia popular e o acompanhamento da posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes. O SUS Digital faz parte de uma série de ações do governo que buscam modernizar e integrar os serviços do SUS por meio da tecnologia da informação e comunicação. O programa prevê, por exemplo, acesso ao prontuário eletrônico do paciente durante a consulta e a expansão da telesaúde. A iniciativa conta com a adesão de todos os 5.570 municípios brasileiros. Nós temos o prontuário unificado. Até então, no processo de implementação do prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico estava na unidade em que o usuário fazia o seu atendimento. Mas agora, com esse trabalho que está sendo feito, esse prontuário passa a estar disponível em qualquer ponto da rede, em todo o Brasil, no contexto de atendimento. Então, no momento que esse paciente vai ser atendido, o profissional vai conseguir abrir o prontuário dele, ter as informações e isso garante qualidade e continuidade do cuidado. O aplicativo faz parte da estratégia de transformação digital do Sistema Único de Saúde e, pela primeira vez, o governo federal destina recursos para todo o país, especificamente para esse setor. São 460 milhões de reais em investimentos. É a primeira vez que o governo brasileiro tem um programa nacional com utilização de recursos para fomentar o ecossistema de saúde digital. É recurso e gestão adequada de forma pactuada com estados e municípios e dentro de uma visão integrada também do uso de dados, de informação e do uso dessas tecnologias. Mais de 4 milhões de estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental vão participar este ano da Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Flávia Grossi tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos os amigos que nos acompanham. Esta será a terceira edição da Olimpíada Mirim de Matemática, destinada aí aos alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. As provas da primeira etapa acontecem no dia 27 de agosto e terão aí a participação, como você falou, de mais de 4 milhões de estudantes de mais de 30 mil escolas públicas e privadas de todo o país. Essa competição é realizada pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo principal é estimular o estudo da matemática entre os alunos. Esse torneio vai disponibilizar os certificados digitais para aqueles ganhadores das medalhas de ouro, prata e bronze. Esse torneio também é uma forma dos estudantes se prepararem para a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é realizada pelo INPA desde 2005, entre os estudantes do sexto ano do ensino fundamental, ao terceiro ano do ensino médio. A competição é uma forma de colocar esses jovens talentos em contato com matemáticos profissionais e instituições de pesquisa de alto nível. Vanessa? Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E olha, uma oportunidade de trabalho no serviço público. O governo federal anunciou um concurso com 220 vagas para a Agência Nacional de Mineração. Serão abertas 180 vagas para especialistas em recursos minerais e 40 para analistas administrativos, todas níveis superior. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o objetivo é fortalecer a instituição e incentivar o desenvolvimento sustentável e seguro da mineração no país. Veja a seguir, produtos brasileiros ganham mais espaço no mercado internacional. E ainda, a inclusão digital, computadores recondicionados pelo governo federal, são usados em oficinas de informática no Pará. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar sobre a proteção aos povos originários. A FUNAI e os Ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos começaram aí nesta semana duas missões para mediar conflitos fundiários em Mato Grosso do Sul e no Paraná. As áreas visitadas registraram, nos últimos dias, ataques com armas de fogo que deixaram diversos indígenas feridos. Quem vai explicar melhor essa iniciativa do governo federal e explicar também como está a situação nessas regiões é o secretário nacional de Direitos Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Caingang, com quem a gente conversa agora. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Muito bom dia aos telespectadores que nos acompanham aqui nesta manhã também. Prazer. Secretário, no último fim de semana, então, foram registrados aí ataques contra indígenas Guarani e Caioá em Mato Grosso do Sul e, na semana passada, contra populações indígenas no oeste do Paraná. Qual a situação dessas regiões e o que está por trás desses ataques, secretários? Bom, é importante destacar que, em se tratando de povos indígenas no Brasil, a gente tem um cenário extremamente conflituoso, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, também no oeste do Paraná, onde a gente teve esse conflito recente nesse final de semana, mas cabe destacar um outro cenário também que tivemos um relato semelhante no estado do Rio Grande do Sul, também envolvendo os povos caingangue. Esse cenário é uma das regiões que mais temos uma pendência no processo demarcatório, que é a garantia do direito territorial para essas comunidades indígenas. O governo federal, o presidente do Sul, temos avançado nessas iniciativas com muitos desafios. Mas, antes de tudo, é importante destacar que esse conflito no campo, lá no território, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e no Rio Grande do Sul, tem a ver com, de fato, a falta da demarcação desses direitos territoriais. De alguma forma, isso insufla a região, em alguma medida, quando os proprietários e indígenas acabam retomando seu território e o fazendeiro tentando fazer essa proteção, isso gera um conflito de fato. E o governo federal tem tentado avançar nessas iniciativas, de fato. Certo. Então, essas novas missões, o que elas vão fazer agora, a partir de agora, nessa região que está um pouco mais complicado ali, o conflito? Bom, nós estabelecemos equipes, tanto do Ministério dos Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, estabelecemos três equipes para estarem se deslocando para essas três regiões, tanto no estado do Mato Grosso do Sul, para assistencializar e articular ações de segurança e proteção territorial às comunidades indígenas do Guarani e Caiuá, que estão na região do Cune Sul do Mato Grosso do Sul, mas também missões das equipes no oeste do Paraná para assistencializar e articular as mesmas ações de proteção às comunidades indígenas, a Vá Guarani, que são os povos que ali estão sendo hoje vítimas desse processo de violência. Também outra equipe estará se direcionando ao estado do Rio Grande do Sul, para também fazer as articulações de segurança e proteção para essas comunidades indígenas. É importante destacar que a gente já também tomou iniciativas para além da ação de segurança pública, foi expedida no dia ainda de ontem uma portaria pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo ministro Ricardo Lewandowski, a partir de uma articulação dos povos indígenas, o envio então da Força Nacional de Segurança Pública para o estado do Mato Grosso do Sul, em diálogo com o estado do Mato Grosso do Sul também. Cabe destacar que no oeste do Paraná também a gente está trabalhando na mesma perspectiva de atuação da Força Nacional para reforçar a segurança das comunidades indígenas nessa região, em diálogo com o governo do estado, com a Polícia Federal, com a própria Polícia Rodoviária Federal, para a gente de fato ter um ar de segurança e inibir novos ataques contra as comunidades indígenas nessas localidades. Isso também vem sendo dialogado e articulado também para o estado do Rio Grande do Sul, onde as comunidades indígenas que têm sofrido esse mesmo processo de violência também. Então são algumas das iniciativas no campo da segurança pública para essas comunidades que a gente vem conduzindo aqui, enquanto Ministério dos Povos Indígenas e em articulação com os outros ministérios que envolvem segurança pública e os estados também, para além do processo de tratativas da questão territorial que envolve outros ministérios que a gente vem trabalhando também. Nós, do governo federal, sabemos que isso tem uma relação direta com o julgamento do marco temporal e outras iniciativas que estão pendentes, tanto no Supremo Tribunal Federal, mas que também tramitam no âmbito do Congresso Nacional ali também e que isso, de alguma forma, acaba acirrando os conflitos no campo também. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para o senhor. De que forma o senhor acredita que iniciativas como essa lei do marco temporal podem favorecer o conflito, piorar a situação do conflito, secretário? Perfeito. A gente tem acompanhado que o não julgamento do marco temporal e essas iniciativas que elas vêm sendo propositadas pelo próprio Congresso Nacional têm acirrado, de fato, o conflito envolvendo comunidades indígenas. Há uma insegurança jurídica na medida em que a gente tem uma perspectiva do marco temporal avançar no âmbito do próprio Poder Legislativo. A gente tem trabalhado enquanto Ministério dos Polos Indígenas para fazer as articulações no campo político, enquanto Poder Executivo, para também, de alguma forma, resguardar os direitos dos povos indígenas previstos na Constituição de 88. A gente vê que essas iniciativas do próprio Legislativo, que vem citando o marco temporal como uma iniciativa a vir se consolidar, ela, de fato, acirrou os conflitos envolvendo povos indígenas e agricultores, de fato. Não trouxe segurança jurídica nem para as comunidades indígenas e nem para o pequeno e médio e grande agricultor também nesse país. Então, a gente viu que o número de conflitos no Brasil, a gente tem alguns dados estatísticos do ano passado, nós tivemos só no âmbito do Ministério dos Povos Indígenas mais de mil conflitos envolvendo indígenas com agricultores e indígenas com indígenas também. Mas é um processo crescente de conflito envolvendo, a partir dessa iniciativa do marco temporal. Então, a gente tem que trabalhar tanto no campo político quanto no legislativo para que essas ações resguardem o mínimo de direitos dos povos indígenas e também trabalhar no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que essa ação judicial que hoje está em âmbito de conciliação pelo ministro Gilmar Mendes possa ser resolvida e julgada o quanto antes também, para que a gente tenha um arrefecimento desses conflitos, para que, de fato, a gente consiga trabalhar num ambiente em que tenha uma legislação que resguarde os direitos dos povos indígenas, mas também tenha um resguardo dos direitos do pequeno, médio e grande agricultor e de que, de alguma forma, isso possa amenizar e diminuir o número de conflitos que, obviamente, eles vêm aumentando de maneira muito drástica no país, na medida em que o julgamento não é consolidado e muito menos finalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Há uma relação direta com o marco temporal, o aumento desses conflitos e a violência contra as comunidades indígenas nessas regiões, porque os pretorários entendem que os indígenas têm o direito a retomar seus territórios, mas eles entendem que dali eles não têm que sair enquanto não forem indenizados, que tem uma relação também com o julgamento do marco temporal e isso acaba, de alguma forma, incitando a violência e o confronto direto entre esses dois grupos, de fato. Perfeito. O senhor tem um balanço de quantos feridos nesses últimos conflitos aí nos dois estados? Olha, nossos balanços iniciais a gente até então confirmar, nós temos um indígena que foi baleado e outros dois feridos no estado do Mato Grosso do Sul também. Então, nós temos um saldo aqui só no Mato Grosso do Sul, três indígenas feridos, um com munição letal e outros com ferimentos, braços escoriados, enfim, lesões mais leves. No estado do Paraná, a gente tem situação semelhante, mas são mais escoriações e ataques, nada de indígenas feridos com munição letal, algo nesse sentido. No Rio Grande do Sul, no caso, a gente teve apenas disparo de armas de fogo contra as comunidades indígenas, o que é muito grave, mas também queima de veículos, uma forma de intimidar a comunidade indígena que ali pleiteia pelo seu direito também. Então, são ações que, de alguma forma, é um impacto direto à comunidade, seja psicologicamente, seja fisicamente, nesse sentido. Situação muito preocupante. Marcos Caingang, eu agradeço imensamente os esclarecimentos. Ele que é secretário nacional de Direitos Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas. Muito obrigada pelas explicações e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Fui uma disposição. Mais médicos para produtos made in Brasil. Somente nesse ano, o agronegócio brasileiro conquistou 82 novos clientes internacionais, distribuídos em 34 países. E as exportações do setor ultrapassaram 82 bilhões de dólares no primeiro semestre. O Brasil já vende produtos agrícolas para países de todos os continentes. Cuba e Austrália estão entre os últimos a ingressar neste grupo. A conquista de mais 82 clientes internacionais em sete meses supera os números de exportação do agronegócio dos últimos cinco meses. Somando os contratos fechados, em 2023 dá um total de 160 novos mercados. É o Brasil preparado para levar ao mundo os seus produtos com muita tranquilidade, com muita segurança sanitária e com preços acessíveis. A nossa produção hoje é uma produção que pode atender quase um bilhão de pessoas e a agricultura do Brasil cada vez mais sustentável. O agronegócio nos últimos anos apostou na modernização e se tornou um dos maiores exportadores globais de alimentos e de fibra. E é hoje um dos responsáveis pela retomada do crescimento econômico no país. Mas outros fatores também alavancaram esse comércio, como a qualidade dos produtos nacionais, a confiança conquistada pela agroindústria no mercado internacional e o incentivo do governo federal. É um trabalho muito forte, muito intenso e que estamos colhendo frutos. Abrindo mercado para que as empresas, as agroindústrias, que os nossos produtores possam aumentar as suas produções e no fim gerar emprego e gerar renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O recorde na venda de produtos agrícolas para outros países, além de animar quem já integra o mercado, estimula outros produtores rurais a entrar neste universo ou a intensificar os negócios com outros países. Nós temos uma estrutura fundada e bem e a gente tem o direito de voltar ao mercado internacional. Nós estamos confiados nisso e nós temos que fazer um movimento grande para atrair as grandes empresas importadoras. O Brasil é um forte candidato para ser o do fornecedor do camarão para a China. Se ela vai continuar crescendo nas importações e ela tem que dar um foco no camarão de menor tamanho, que só quem pode produzir mesmo é o Brasil. Porque nós não temos um ciclo de produções, nós temos que produzir o ano todo. Inclusão digital com sustentabilidade, esta é a meta do programa Computadores para a Inclusão, que incentiva o reaproveitamento dos equipamentos e o descarte correto de resíduos eletrônicos. Não existe idade para se aprender algo novo. Dona Maria de Fátima é prova disso. Ela resolveu estudar Excel avançado agora, na terceira idade. Quando a gente chega nessa idade, as pessoas se acomodam, acham que já acabou tudo, já concluí, não. A vida continua e no meu caso, eu tenho muita coisa pela frente ainda. Pretendo deixar esse legado para a sociedade, para as pessoas nessa idade, o incentivo para essas pessoas nessa idade que não acabou. Você se aposenta, mas tem muita coisa, segue a tua meta, segue a tua vida, são nobres desafios e isso é muito importante para essa idade. A aposentada é uma das alunas beneficiadas pelo programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações. A iniciativa destina máquinas que não seriam mais utilizadas em órgãos públicos e encaminha para os centros de recondicionamento de computadores, onde são recuperados e usados por alunos de cursos gratuitos de capacitação profissional na área. De cada três, historicamente, a gente consegue fazer um novo, porque esse novo é bom e funciona como um equipamento bem atualizado. Nós temos 25 centros de recondicionamento no Brasil e nossa meta é a gente estar fazendo um edital agora, esse ano, para conseguir colocar centros de recondicionamento em todos os 26 estados e mais distritos federais do nosso país. Os centros ainda são responsáveis pelo tratamento correto dos resíduos eletroeletrônicos que não podem ser reaproveitados. Qualquer pessoa pode se matricular nos cursos disponíveis em todo o Brasil. Ao final do ensino, os alunos recebem diplomas e passam por uma formatura, momento muito esperado pelo seu Raimundo. O que eu observo aqui é a oportunidade de crescimento profissional e pessoal. E um aprendizado que eu vou levar, não só para a vida, mas também como uma forma de ganhar alguma coisa, algum dinheiro, ou me encaixar no mercado mesmo já idoso. A inclusão digital e a conectividade por todo o Brasil tem sido uma grande preocupação do Ministério das Comunicações. Tanto que o tema foi incluído no novo PAC, com investimentos de R$ 28 bilhões até 2026. Entre as iniciativas está a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Internet Brasil, que vai distribuir neste ano 100 mil chips para estudantes de famílias pobres terem acesso à internet. E olha, 480 suspeitos foram presos em uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para combater a violência contra idosos. Quase 30 mil vítimas foram atendidas entre 10 de junho e 11 de julho. Batizada de Virtude, a operação está na segunda edição e contou com a colaboração do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Todas as denúncias apuradas foram feitas via Disque 100. Vale lembrar que, além da ligação gratuita, o Disque Direitos Humanos também recebe denúncias por meio do WhatsApp. Anote aí, 619-9611-0100. E tem também o e-mail e o site que aparecem aí na sua tela. E hoje teve Bom Dia Ministra aqui no Canal GOV com a Ministra da Saúde, Nízia Trindade. A Karine Mello, que comandou o programa, já está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para quem está com a gente aqui no Brasil em Dia. Foi ótimo, Vanessa. A ministra veio no nosso programa 1 de estreia e hoje ela voltou trazendo novidades. Sabe uma coisa curiosa, Vanessa? O Ministério tem um dado interessante de que o Ministério tem a política nacional do homem, de saúde do homem. E aí o Ministério disse que por causa das barreiras culturais que existem entre os homens, o machismo, os homens têm uma alta taxa de suicídio e também de transmissão de doenças. Então, isso é um dado muito preocupante e a ministra estava me contando, Vanessa, que 70% dos atendimentos no SUS é para mulheres. Quer dizer, as mulheres acabam levando os homens para as consultas, mas elas são muito mais atendidas que os homens. Os homens deixam aí para segundo plano, mas o Ministério tem uma política para atender esses homens. Então, eles têm melhorado a frequência e a ida aos médicos. Inclusive, a ministra estava destacando exatamente isso, que os homens não têm que ter preconceito, têm que cuidar da saúde para poder viver melhor com suas famílias e no seu trabalho e cuidar da saúde mental, que é muito importante. É isso? É verdade. Olha, e a ministra começou essa nossa conversa hoje falando sobre vacinação, porque o Brasil melhorou os índices de imunização infantil. Segundo a ministra Nízia Trindade, a meta da pasta é ultrapassar a média de cobertura vacinal do país de 2015, que ficava acima de 70%. E em 2021, esse número caiu para 52%. Vamos ver. Nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento, o Movimento Nacional pela Vacinação, que o presidente Lula lançou comigo, ao seu lado, ano passado, já num pacto com governadores e com uma atuação muito forte, e eu queria frisar aqui, de todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. O Brasil precisa voltar a ter o que já teve, as coberturas vacinais necessárias para que nossas crianças, nossos jovens, não sofram de doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Outro assunto que a gente falou foi sobre o trabalho de reconstrução da estrutura de saúde no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a ministra disse. Primeiro, atuamos na emergência, mobilização da Força Nacional do SUS, quase 600 profissionais atuando diretamente. A Força Nacional do SUS é uma força de voluntariado que nós mobilizamos em situações de emergência, já havíamos feito isso ano passado. Além disso, nós abrimos, já num período mais recente, 900 leitos, e isso tudo combinado com a Secretaria de Estado de Saúde, portanto, com o governo do Estado, e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E agora, nós queremos avançar no que entendemos que já é uma nova fase do enfrentamento da emergência sanitária do Rio Grande do Sul, que é estar reconstruindo os equipamentos de saúde, fortalecendo a rede, como já temos feito o exemplo que eu dei dos 900 leitos. Olha, farmácia popular, que agora oferece de graça 95% dos medicamentos e insumos de saúde, foi outro assunto que a gente falou aqui. Antes, Vanessa, só os remédios para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, eram oferecidos para a população totalmente de graça. O pessoal do Cadastro Único já recebia de graça, são 41 itens no hall do Ministério aí, de gratuidade, entre fármacos e também fraldas, absorventes, e agora 95% desses remédios são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Vamos ver. Essa gratuidade agora permite o acesso gratuito a todos de medicamentos para colesterol alto, o que implica uma melhoria nessa qualidade de atendimento. Mas nós já tínhamos a gratuidade para todos os beneficiários do Bolsa Família, algo que foi instituído o ano passado, quando retomamos o programa e lancei ao lado do presidente Lula e Recife. Assuntos importantíssimos, farmácia popular, inclusive, está de parabéns, né? Bastante, né, Vanessa? Muito importante isso. Karine, obrigada pelas informações, pelos destaques do Bom Dia Ministra. E amanhã tem outra ministra, não é mesmo? Essa semana de mulheres, Vanessa, amanhã a gente estará com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Oito da manhã, eu espero todo mundo no Bom Dia Ministra. E aí eu espero você aqui para me contar tudo. Fechado, estaremos aqui juntas. É isso, Brasil em Dia fica por aqui. Mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.